O que será de você, quando eu olhar em seus olhos e dizer que consegui te esquecer? O que será de você, o que será de você, quando eu olhar em seus olhos e dizer que consegui te esquecer? A vida me fez vagabundo e o mundo me disse o porquê, como te amar não é nada. Vivo pensando em você, eu sei que não sou mais feliz e vivo triste o porquê. O que será de você, o que será de você, quando eu olhar em seus olhos e dizer que consegui te esquecer? O que será de você, o que será de você, quando eu olhar em seus olhos e dizer que consegui te esquecer? O que será de você, o que será de você, quando eu olhar em seus olhos e dizer que consegui te esquecer? Vamos receber com palmas...